Para que qualquer empresa funcione de maneira efetiva, é preciso que seus suprimentos estejam em dia. Desde 1970, essa empresa no Rio de Janeiro vem atendendo seus clientes na busca pelo melhor custo-benefício possível. Os suprimentos são impermeados na vida das pessoas, de cada um, então elas são fundamentais. Justamente a distribuição permite até, de produtos de limpeza, principalmente, trazer saúde para as pessoas, ter um ambiente mais higienizado, ter um ambiente mais agradável para se trabalhar, aumentar a produtividade. Ou seja, suprimentos, o dia a dia das pessoas, é fundamental para a vida das empresas. E o tripé da empresa, hoje, para a gente conseguir entregar muita qualidade, muito serviço, com preço extremamente competitivo, são três. Um é o processo, ou seja, a gente tem processos extremamente estruturados aqui, já fomos até premiados pelo Sebrae em um programa. O segundo partido tripé que a gente tem, justamente, é a automação. A gente consegue, hoje, antevir o que cada cliente precisa, o que cada cliente vai pedir. A gente conhece ele profundamente, como é que ele gosta, que dia que ele gosta de comprar, a quantidade. Muitas vezes, sugerir uma quantidade mais correta para o cliente. E o terceiro e último, e o fundamental, são as pessoas. As pessoas aqui na Steffen, elas realmente fazem a diferença, são preparadas para isso. Mas a grande questão é acreditar no propósito da empresa, acreditar em tudo que a gente oferece, ou seja, entender o nosso DNA e poder oferecer tudo que ela tem para oferecer. Hoje, a distribuidora de suprimentos se consolidou como uma das maiores do Estado. Faz 5 mil entregas por mês e conta com cerca de mil produtos. Mas nem sempre foi assim, como conta sua fundadora, que veio de Santa Catarina para o Rio de Janeiro. Em 1970, nós fundamos a Steffen e realmente eu não tinha empregado. Eu tinha que arregaçar a manga para tudo, porque tinha que emitir o pedido, tinha que tirar as notas, tinha que fazer as entregas, tinha que separar. Então, todo esse trabalho eu fazia, mas eu posso dizer que tudo isso valeu muito a pena, porque a gente se tornou não só mais uma empresa distribuidora, e sim a maior e a melhor distribuidora de produtos de higiene de limpeza para o mercado institucional do Rio de Janeiro. Para se tornar uma referência no segmento, além do tempo de mercado, a empresa possui diferenciais competitivos. Os diferenciais dos meus produtos são o seguinte, eu acomodato no cliente, ou seja, eu coloco de maneira gratuita, dispensa de papeleira, saboneteira, máquinas de café, desodorizadores de ambiente. Isso faz com que eu possa personalizar isso à medida que o cliente peça. Então, eu boto na papeleira dele a marca dele, a LOW, isso fica bem legal. E faço tudo isso de maneira gratuita. Eu tenho produtos de marca própria, e a Stephanie faz questão absoluta de só colocar o nome dela, diferentemente do mercado, a gente só coloca o nome em produtos de qualidade premium. Eu tenho certeza de que o meu nome está estampado no melhor produto. As distribuidoras de suprimentos são parte essencial no relacionamento entre produtores e compradores. E para garantir que esses suprimentos cheguem da melhor maneira possível, é necessária uma série de processos. A grande vantagem da empresa ter todos os processos mapeados é que nós conseguimos ter todo o controle desde a entrada do produto, na armazenagem, passando pela separação e o carregamento do veículo. Isso nos proporciona ter uma entrega com exatidão no prazo combinado com o cliente, que é feito no dia seguinte da compra. O nosso padrão de erro é muito baixo. Nós temos menos de 0,1% de erro em cada uma de nossas entregas, que é um padrão aceito internacionalmente. Isso faz com que os nossos clientes sejam satisfeitos e nós aumentamos a fidelidade dos nossos clientes com as nossas entregas. E todo o sucesso da empresa fez com que seus administradores olhassem para o próximo, unindo o útil ao agradável na criação do projeto Mobilidade Solidária, parceria com uma ONG que doa cadeiras de roda para crianças. Eu pessoalmente visitei uma ONG chamada One by One, que ela doa cadeiras para crianças especiais de baixa renda, e ela me falou duas coisas que tinham dois tipos de problema. O problema um era conseguir mais gente juntando lacres para transformar os lacres em cadeiras de roda. E o segundo problema dela era justamente que as pessoas às vezes ligavam para ela e ela não conseguia buscar esses lacres. Tinha um saco de lacre em Caxias, por exemplo, e ela não conseguia buscar. Eu parei e pensei, a Steffin pode resolver esses dois tipos de problemas. A gente tem 5 mil clientes ativos, ou seja, restaurantes, condomínios, empresas, que poderiam recolher esses lacres. A gente faz uma campanha ativa com essas empresas para mandar os recipientes para que elas recolheram os lacres. E o segundo problema é que a de logística também é muito simples para a gente. Os nossos caminhões saem cheios daqui e voltam vazios. Então a gente leva o produto, entrega o produto e recolhe os lacres recolhidos e traz para cá. E a gente transforma em cadeiras de roda através da ONG One by One. Para o futuro, a empresa que tem projeção de crescimento de 35% ao ano quer implantar maior tecnologia para atender cada vez mais as necessidades dos clientes. Recentemente a gente acabou de lançar a linha de materiais de escritório. Era uma demanda dos nossos clientes que eles pediam que eles pediam que me entregam material de limpeza, equipamentos, coffee break, por que não material de escritório. Então a gente acabou de implementar o material de escritório, que é alguma coisa que a gente se preparou bastante para fazer. E para o futuro, basicamente hoje o que a gente está construindo é a evolução do nosso CRM que é a nossa ferramenta que ajuda a entender o cliente, o que ele gosta, como ele gosta de comprar, o que ele compra. E a gente está trazendo justamente agora a inteligência artificial para poder entender o que cada empresa de cada segmento compra e poder oferecer exatamente a necessidade que ele precisa. Legenda Adriana Zanotto